Eles estão muito felizes e ansiosos para te conhecer. Oi, pessoal! Não deixarão que nada atrapalhe a diversão. E então, do que vamos brincar primeiro? Esconde, esconde, siga o líder! Prepare-se para explorar e ir com Splash Bubbles aos lugares mais profundos do oceano. Bom! Porque a aventura com amigos é muito melhor. Splash Bubbles. Hoje, no Natio Kids. Clash Bubbles.